Olá, povo de Deus! Quarta-feira da terceira semana do Advento, 16 de dezembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 45, 6b a 8, versículo 18, e depois de 21b a 25, e de Lucas 7, 19 e 23. Voltamos ao segundo Isaías e ao tema das imagens de Deus. Num clima em que imagens de Deus eram muito comuns, Isaías percebe a importância de unificar o povo em torno a uma imagem de Deus, construída ao longo de toda a caminhada desde os patriarcas. Do Deus criador de Gênesis ao Deus libertador do Êxodo, Eu Sou, que libertou o povo do Egito, Isaías mostra ao povo que há um só Deus capaz de salvá-lo. Os oráculos de Isaías têm a intenção de convencer o povo a voltar humildemente ao Senhor, que lhe dará outra chance. Diz assim, Voltai-vos para mim e serei salvos todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Juro pelo meu nome, é justo o que sai da minha boca, a minha palavra é irrevogável. Diante de mim se hão de dobrar todos os joelhos. Em meu nome hão de jurar todas as línguas, dizendo, Só no Senhor está a justiça e a fortaleza. Hão de vir cobertos de vergonha a sua presença, todos os que se levantaram contra ele. No Senhor terá salvação e glória toda a descendência de Israel. A Bíblia de Jerusalém nos afirma que essa prece que está dentro do nosso texto de hoje, Gotejai, ó céus, lá do alto, derramem as nuvens sua justiça. Abra-se a terra e produza a salvação. Ao mesmo tempo faça a terra brotar a justiça. Visa esse texto, visa em primeiro lugar, a libertação e a justiça que Ciro, o imperador, trará proximamente. Porém, de fundo, são a criação de Javé. A grande questão, de fundo mesmo, são as ambiguidades e infidelidades do povo, que troca Javé por qualquer Deus, por deuses pagãos. Na verdade, essa questão do politeísmo é ainda bastante presente em nossa cultura. Já se disse muitas vezes, por exemplo, que o sistema capitalista não é ateu, mas sim politeísta. Isto é, tem muitos deuses. E os deuses do sistema capitalista também têm uma hierarquia, sendo o mercado o deus dos deuses. E aí, lucro, concorrência, liberdade ideologizada, são deuses menores, a serviço do mercado. Em outras palavras, o capitalismo é idólatra. Isto é, substitui o deus verdadeiro por vários ídolos. A religião sempre foi um caminho rápido para a sustentação ideológica de sistemas políticos e econômicos. Daí a luta dos profetas contra os ídolos, contra as religiões estrangeiras. O que vemos hoje é a repetição de esquemas antigos de utilização da religião para cimentar um sistema injusto e excludente. Fala-se muito do nome de deus, mas o deus a que se refere é o deus do dinheiro, da legitimação, da violência e da desigualdade. Voltar às profecias que denunciam a idolatria torna-se fundamental. Maravilhosamente, o Salmo 84 ressoa, faz uma ressonância da primeira leitura, dizendo que os céus lá do alto derramem o orvalho, que chovam as nuvens, o justo esperado. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar, a paz para o seu povo, seus amigos, para os que voltam ao Senhor, seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Lucas 7, 19 a 23. Uma vez mais temos o confronto entre dois movimentos messiânicos da Palestina do primeiro século. O de João Batista e o de Jesus, nem todos os discípulos de João Batista, aderiram ao caminho indicado por Jesus. As dúvidas de João foram herdadas por muitos dos seus discípulos. Interessante observar que João dá testemunhos belíssimos sobre Jesus. Porém, na prisão, a dúvida lhe visita de maneira muito cruel. Será que Jesus de Nazaré é mesmo o Messias? O tipo de messianismo de Jesus frustra a muitos. Por isso, Jesus diz, Feliz daquele que não se escandalizar por minha causa. Esperava-se alguém que, por meio de métodos tradicionais, enfrentasse o Império Romano e libertasse Israel do julgo da dominação estrangeira. A história de Israel se confunde com dominações e libertações políticas. Mas Jesus vai por outro lado. Trata-se de uma libertação mais profunda para que essa sucessão de vitórias e fracassos tenha um fim. É preciso uma mudança radical no relacionamento humano para que uma sociedade justa e fraterna se instale. É preciso parar de copiar os métodos dos dominadores, não só deles se libertar. Essa mudança mais radical proposta por Jesus não é de fácil assimilação. Daí a dúvida de João Batista. Dá para imaginar a frustração de João e seus discípulos com a resposta dada por Jesus quando perguntado se era ele mesmo o Messias ou se tinha ainda que esperar por outro. E Jesus manda dizer a João. É feliz, é muito feliz, aquele que não se escandaliza por causa dessa prática de Jesus. Apesar da resposta de Jesus estar de acordo com algumas expectativas de pobres e enfermos, não respondia à expectativa dos nacionalistas, por exemplo. A grande marca da autenticidade da missão é o anúncio da boa nova aos pobres. Quando o Papa Francisco diz que queria uma igreja pobre para os pobres, muitos passaram a criticá-lo, pois a igreja deveria fazer um discurso de que é para todos e não só para uma parcela da humanidade. O dia em que a igreja realmente concretizar a sua opção pelos pobres, ela terá a sua identidade bem definida. Enquanto ficar com essa opção objetivada, isto é, dizendo que é preferencial apenas, continua alimentando ambiguidades e tem arranhada a sua identidade. Imagens de Deus, compreensão da missão de Jesus, interpretações da palavra revelada são desafios que se põem à missão evangelizadora da igreja. É preciso ter ousadia para dizer, frente a tantas falsificações, esse não é o Deus de Jesus Cristo, esse não é o Deus que cremos. E mais importante ainda dizer, Deus não está acima de todos, pois nós acreditamos que Ele está no meio de nós. Não acima de todos, mas no meio de nós. Um beijo no seu coração.